Fala galera, aí o visual de Copa Rui Saímos da Ruta 40 e viemos aqui em Copa Rui Estamos acampados ali, bem próximo das águas termais aqui da região E bem aqui do nosso lado tem uma pequena geleira Não sei se podemos dizer assim, mas esse gelo aqui é um gelo permanente Porque nós estamos no verão e o gelo aqui não derrete, olha só que legal E essa área de camping aqui fica bem alta, nós estamos bem no topo Pegamos bastante estrada de rípio, mas estamos bem aqui na... Não chega a ser o topo da Cordilheira dos Andes não Mas já estamos aqui em uma parte da Cordilheira dos Andes que já é bem alta E tem um vulcão aqui perto, a gente vai tentar ir lá amanhã E essa cidade aqui, o interessante é que no inverno a cidade toda fecha Não entra ninguém aqui na cidade Só consegue entrar aqui de moto de neve, que é o snowmobile Nenhum carro passa, então toda essa cidade que vocês estão vendo aqui No inverno, ela fica completamente fechada Para turista, fechada para tudo Mas no verão, o pessoal vem para cá Para curtir as águas termais Nós vamos curtir hoje Eu vou subir aqui, no alto aqui Onde está aquela cruzinha Vou fazer um vídeo para vocês lá de cima Então aqui, Copa Rui, na Argentina Diviso com Chile Olha aqui galera, o gelo está bem compactado Meu pé nem chega a afundar no gelo Não está escorregando muito não Está bem tranquilo de subir aqui Eu já estou quase aqui no topo da geleira E olha para lá o visual, que bacana Nossa área de campo fica bem nesse valezinho que tem aqui entre as montanhas Aqui a gente perde o fôlego muito rápido Porque começa a faltar oxigênio A água demora para caramba para ferver Na verdade a água ferve a 80 graus mais ou menos aqui Então tudo o que a gente vai fazer demora muito Vai fazer arroz demora, vai fazer café demora Mas faz parte da altitude Problemas com altitude E aí galera, uma vista panorâmica para vocês Da vila de Copa Rui, na Argentina Olha aí que bacana, que visual lindo E para chegar aqui nessa vila pessoal A gente passa por umas estradas que são de tirar o fôlego São muito bacanas Aqui dá para ver o complexo ao termal Deixa eu dar um zoom para vocês Esse aqui é o complexo termal gratuito Aqui de Copa Rui Olha lá como é que está tudo em formaçado As piscinas Parece ser bem legal, nós vamos conhecer lá hoje E é isso aí Estamos aqui em Copa Rui, na Argentina A gente passa aqui em Copa Rui Nosso almoço patagônico! E aí, Sirius? O que você achou do almoço patagônico? Olha, eu vou te falar, tá? Eu também vou até filmar. As sacolinhas do almoço patagônico. Olha só, pessoal. Vemos aqui... Aí, pessoal, o nosso cordeiro patagônico no almoço num mega restaurante. Vamos lá, pare de campo. O que importa é o sabor, no final das contas, né? Vamos ficar triste, não. Vamos ficar triste, não. Nós fizemos uma reserva pra dar um almoço super chique. Bom, galera, resumindo a história. Pagamos achando que a gente ia comer num restaurante chique, cordeiro patagônico. E viemos comer aqui, ó. As sacolinhas de cordeiro patagônico. Perrengue chique. Perrengue chique, mas tá valendo. Se o sabor estiver bom, tá valendo. Aí, galera, amigo nosso, a bateria riu. Vamos dar uma mão aqui pro pessoal. Vê se liga. É, pessoal, vamos ajudar aqui a galera do Brasil. Aê, deu certo agora. Com essa chupeta aqui especial, ó. Funcionou, ó. Motor ligado. Pessoal, aqui tem essa ducha aqui, ó. Que vem direto da água thermal vulcânica, ó. E você aperta esse botão. Isso aqui na área de canto. E, ó. A água sai quentinha, pelando. Bem bacana. E você aperta esse botão. E aí, galera, esse aqui é o caminho que vai pro vulcão. Ali na frente, ó, é a divisa da Argentina com o Chile. E aqui no alto, o vulcão que entrou em erupção em 2018. Aqui do lado esquerdo dá pra ver ainda um pouco da marca que ficou da erupção. E tem esse lago bonito aqui embaixo. Nós estamos seguindo aqui essa trilha. Pra fazer um passeio de hoje. Pessoal, aqui chegamos no marco da divisa da Argentina com o Chile. Daqui pra cá é a Argentina. E daqui pra cá já é o Chile. Então, isso aqui define a fronteira do Chile com a Argentina. Vai, Gianni. E aí, gente, brincando no gelo. Sobe! Você quer que eu te desça? E aí, cara? Você quer que eu te desça? Legenda Adriana Zanotto